Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar das relações ecológicas entre os seres vivos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que já deixe o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal e se inscreve, ativando o sininho das notificações. E agora, vamos deixar a enrolação e segue para a aula. Em um ecossistema, os seres vivos relacionam-se com o ambiente físico e também entre si, formando o que chamamos de relações ecológicas. Essas relações podem ser intraespecíficas quando os organismos pertencem à mesma espécie, ou interespecíficas, quando os organismos pertencem a espécies diferentes. Em qualquer uma dessas classificações, as relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Se forem harmônicas, nenhum dos organismos será prejudicado, enquanto nas relações desarmônicas, pelo menos um dos organismos envolvidos será prejudicado. Para representar essas relações, usaremos alguns símbolos. Sinal de mais significa vantagem na relação. O sinal de menos representa desvantagem ou prejuízo na relação, enquanto o zero indica indiferença ou neutralidade. Agora, iremos especificar os tipos. Nas relações intraespecíficas harmônicas, temos a colônia, representado por mais e mais, pois todos ganham vantagem nessa relação, que acontece quando os organismos da mesma espécie estão anatomicamente associados, podendo ou não exercer funções diferentes. Um belo exemplo dessa relação são os corais, formados por pequenos organismos pertencente ao filo quinidária, que são responsáveis pela formação dos recifes. Os recifes são estruturas constituídas por carbonato de cálcio, que fazem parte do exoesqueleto secretado por esses animais. A sociedade é também um outro exemplo de relação harmônica intraespecífica. Simbolizado por mais e mais, podemos ilustrar essa relação através das formigas e abelhas, pois elas são organismos anatomicamente separados e com divisão de trabalho, como operárias, soldados e rainha, ou seja, todos fazem o seu papel para o bem maior da sociedade. Vamos falar agora das relações desarmônicas, começando pelo canibalismo, que é representado pelo sinal de mais-menos, caracterizado por um organismo que se alimenta de outro da própria espécie. Em algumas espécies, esse comportamento é sexual, principalmente em alguns artrópoles. É o caso da aranha viúva negra, que se alimenta do macho após a cópula para repor as energias gastas no ato reprodutivo. Na espécie do ovo a Deus, é um hábito comum as fêmeas devorarem a cabeça dos machos em uma dança que antecede a cópula. Já a competição intraespecífica, menos-menos, é a competição de indivíduos da mesma espécie por determinado recurso, por exemplo, território, alimento ou parceiro sexual. Geralmente, ambos são prejudicados, por isso tem um sinal de menos-menos, pois mesmo quem venceu a competição teve gasto de energia ou acabou ferido. Agora, vamos sair das relações dentro da mesma espécie para as relações interespecíficas, começando pelas relações harmônicas. Temos o mutualismo, representado por mais-mais, por ser uma associação onde ambos são beneficiados. Um exemplo dessa relação acontece entre abelhas e plantas, através da polinização. Ao retirar o néctar das flores, as abelhas fazem a polinização de outras flores em uma relação mútua. Um detalhe sobre o mutualismo é que ele pode ser optativo ou obrigatório. É optativo quando os organismos podem ter uma vida independente, mas é vantajoso quando colaboram entre si. São exemplos, aves que se alimentam de carrapatos na pele de alguns mamíferos, enquanto os mamíferos se livram dos parasitas presentes em seu corpo, as aves conseguem o seu alimento. O mutualismo obrigatório é o tipo de relação ecológica que, sem um, o outro não consegue sobreviver. Lembrando que essa relação ocorre em organismos de espécies diferentes. Um exemplo são as micorrisas, fungos que se associam a raízes de algumas plantas, sendo que os fungos contribuem com a absorção dos nutrientes do solo, o que beneficia a planta, e a planta fornece ao fungo nutrientes orgânicos. O comercialismo é uma relação mais zero. Uma das partes envolvidas é indiferente, não sai prejudicada nem favorecida. Um exemplo disso é a relação entre o tubarão e o peixe-rêmora. O peixe-rêmora vive, então, associado ao tubarão, preso através de uma aventosa. Enquanto o tubarão encontra uma presa devorando-a, A rêmora guarda pacientemente, limitando-se a comer as sobras deixadas pelo tubarão. Para a rêmora, a relação é benéfica, já para o tubarão, é totalmente neutra. Um outro exemplo semelhante ocorre entre o guepardo e o abutre de costas brancas. Após de comer uma presa, o guepardo deixa o resto da carcaça da zebra para os abutres. O próximo exemplo serve para ilustrar que mesmo as espécies podem ter mais de um tipo de relação ecológica. E para ilustrar isso, temos a relação do peixe-palhaço e a anêmona. Quando o peixe-palhaço se alimenta dos restos deixados pela anêmona, Eles estão em uma relação de comensalismo. O peixe-palhaço busca proteção e moradia entre anêmona. Nessa situação, a relação é de inquilinismo, que também é uma relação mais zero. O peixe não causa nenhum prejuízo às anêmonas e se beneficia com um lugar seguro para sobreviver. Um outro exemplo de inquilinismo acontece entre orquídeas e bromélias com árvores de grande porte. Esse comportamento nas plantas chama-se de epifetismo. Para finalizar, temos as relações interespecíficas desarmônicas. A predação, mais e menos, ocorre quando um organismo se alimenta de outro organismo de espécies diferentes. De forma geral, dizemos que a predação causa a morte do organismo usado como alimentação. Por isso, é sinalizada com mais e menos. Parecido com o parasitismo, que é mais e menos. Envolve organismos que se alimentam de outra espécie. Só que nesse caso, ele nunca quer matar sua fonte de alimentação. Pois se isso acontecer, o parasita teria que procurar um novo organismo para sobreviver. O que demanda energia e risco de morte. O parasita causa prejuízo ao outro ser vivo chamado hospedeiro. Podendo estar dentro dele, chamado de endoparasita. Ou fora, ectoparasita. O amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose. Nesse caso, um organismo produz substâncias que inibem ou impedem o crescimento de outro. Sinalizamos como zero menos. Um exemplo clássico é o fungo responsável pela penicilina. Substância com efeito bactericida, que impede o crescimento das bactérias próximas. O fungo em si não tem nenhuma vantagem direta com o fim das bactérias, que acabam sendo prejudicadas. A herpivoria é uma relação ecológica que partes de uma planta viva servem de alimento para um animal. Sendo desse modo uma relação desarmônica mais menos. Já que a planta é prejudicada enquanto o animal se beneficia. Por fim, temos a competição interespecífica, menos menos. Significando a competição entre duas espécies diferentes com nichos ecológicos semelhantes. Como na competição intra-específica, ambos saem prejudicados, pois gastam energia e tempo para vencer o concorrente e conquistar o recurso disputado. Nessa relação, podemos ter casos onde espécies competem por o mesmo recurso limitado. Chamamos isso de princípio de exclusão competitiva, ou princípio de gaussi. Quando isso ocorre, a espécie perdedora poderá mudar de nicho, migrar ou mesmo se extinguir. Obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.